Olá, estou começando mais um Agropauta Inovação aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da Agroefet do YouTube trazendo entrevistas, debates, notícias, cultura e entretenimento para vocês em um único espaço. Lembrando sempre, você que está chegando até aqui, vá aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber as novidades, curta, comente, compartilhe, que isso nos ajuda muito a cada vez mais criar conteúdos como este e outros para você. Lembre-se também de seguir a gente nas demais redes sociais da Agroefet, com muita informação, muita notícia, inclusive toda a programação do que acontece aqui no canal. E hoje aqui no Agropauta Inovação a gente vai falar sobre a ferramenta SmartCoop e comigo está aqui o superintendente da CCGL e também coordenador da SmartCoop, Guilherme Dalson Júnior, para falar sobre essa importante ferramenta lançada recentemente pelas cooperativas. Dalson, muito obrigado aqui por estar com a gente nesse espaço. Tudo bem, Nestor? É um prazer estar aqui conversando sobre a SmartCoop, levando mais informação aí aos nossos produtores, técnicos, nossas cooperativas. E também quem está assistindo o nosso Agropauta. Bom, Dalson, em primeiro lugar, como é que surgiu essa ideia da criação dessa ferramenta, que foi lançada em 20 de abril e que está aí já, com as cooperativas já em andamento na sua implementação? A ideia vem de uma avaliação, né, que as nossas cooperativas, embora representem mundialmente aí um sétimo da população que está envolvida com o sistema cooperativo, elas estavam muito fora do ecossistema de inovação digital. E no planejamento estratégico, né, da CI 2020-2030, fica apresentado que a transformação digital iria impactar de forma muito significativa as cooperativas. E também que essa transformação digital poderia ser trabalhada, mas além da cooperação. As cooperativas ligadas à FECO Agro, né, por liderança da FECO Agro, estavam indo ao Vag do Silício, em 2019. Então, pouco antes da ida ao Vag do Silício, nós nos juntamos com a FECO Agro e se apresentou uma proposta de desenvolver um projeto audacioso que a FECO Agro assumiu como protagonista para inserir as cooperativas nesse ecossistema de inovação digital. depois de uma bela jornada com várias trilhas, aí uma trilha estratégica, uma trilha de estrutura, uma trilha de construção do artefato, que é a plataforma, nós chegamos nesse momento aí de 30 de abril que foi entregar aos produtores e às cooperativas a plataforma. Então, é um trabalho de aproximadamente dois anos que vem a cada dia melhorando pela interação com produtores e cooperativas. Bom, a partir disso, né, desse lançamento, o grande desafio tem sido aí essa implementação, né? Como é que vocês também estão sentindo, junto às cooperativas, às 30 cooperativas participantes desse projeto, essa implementação, ainda mais junto a um produtor que a gente sabe que muitas vezes tem algumas dificuldades também na questão de conexão, ainda de outras, até dessa conectividade em relação às novas tecnologias, especialmente por algumas questões de estrutura ainda no campo, né? É, eu acho que existe uma transformação digital, tem que ter muita atividade, muito trabalho em cima disso, mas está sendo bem positivo. Nós já estamos com praticamente 2 mil produtores ligados à SmartCorp e o primeiro passo na questão da SmartCorp é a propriedade digital, que é onde o técnico ligado à cooperativa tem um papel fundamental. Então, tem diversos atores nesse processo e um deles são os técnicos. Esses técnicos têm que conhecer a plataforma e conhecer a plataforma, estudar a plataforma, o seu potencial, as suas funcionalidades, as suas ferramentas e levar isso ao produtor. O produtor, um grupo, já tem uma grande familiaridade com os aplicativos de banco. Outro grupo já são até nativos nessa área digital. E tem outro grupo que deseja ter a cooperativa mais tempo junto com o B da sua propriedade. E aí, são várias percepções da utilização da plataforma. Mas eu vejo muito positivo. Assim, a plataforma tem um crescimento muito bom de número de usuários ativos e a cada momento também as cooperativas pelos seus feitos nessa área, por ter o número X lá de associados já dentro da plataforma, estão sendo reconhecidas pela FECO Agro. E há pouco, nós tivemos a Cotriel sendo a primeira cooperativa com selo SmartCoop de inovação, por ter alcançado 250 usuários ativos. Então, isso está acontecendo. Então, está muito bacana a transformação. Pois é, até sobre isso, também esse impulsionamento também criado junto às cooperativas por meio dessa distinção pelo selo que recentemente foi lançado, também buscando ajudar cada vez mais as próprias cooperativas se engajarem a também trabalhar junto aos seus associados esse impulsionamento junto a cada um dos seus associados. Isso é um indicativo, um indicativo que a cooperativa entendeu o caminho, ela entendeu que aquele processo de transformação não é por passe de mágica, e sim por uma dedicação a esse momento. Aquilo que estava lá no planejamento estratégico da CI, da Aliança Nacional Cooperativa, é fato. A transformação digital impacta em todos os setores, impacta no agronegócio. Então, as cooperativas entendem isso e começam a trabalhar de forma muito efetiva essa atividade de levar isso ao produtor. Muitas empresas já estavam levando plataformas para os produtores. No entanto, as empresas não estavam ligadas ao sistema cooperativo. Essa iniciativa é a primeira plataforma que, de fato, pertence às cooperativas. Não é um aplicativo, é uma plataforma. Isso quer dizer o quê? Que aí dentro a gente pode botar muitas tecnologias, todas as tecnologias disponíveis ao produtor. E quais tecnologias? Aquelas tecnologias que são necessárias para melhorar a competitividade. Então, esse é um trabalho que vem demonstrando esses passos, uma abordagem de crescimento passo a passo. Por isso, até no selo, são 250 usuários, depois 500 usuários, 750. Mas que, cada vez mais, aquela cooperativa que se compromete com a transformação digital começa a amadurecer nesse processo e obter os ganhos que vêm dessa nova geração de dados, de informações, de conhecer mais o seu associado, conhecer mais sua região de atuação, conhecer mais seus potenciais. É isso que a plataforma possibilita a cooperativa. E ao produtor, maior competitividade. Bom, falaste na questão também dessa competitividade. E isso também vale para as cooperativas, também que estão se utilizando dessa plataforma para diversas questões. E uma delas, inclusive, recentemente, da compra conjunta de insumos de fertilizante feita por seis cooperativas. Isso também é um caminho, né? E que também ajuda a estimular um outro sentido do cooperativismo, que é a intercooperação, que também vem sendo muito trabalhada pela FECO Agro. Isso. Isso é um sonho antigo, né? Do sistema cooperativo. De comprar em conjunto. Se em algum momento, aos associados, produtores se juntaram e formaram uma cooperativa, por que não as cooperativas se juntarem e fazerem a intercooperação? Princípio número seis do cooperativismo. Então, é isso. As nossas cooperativas agregam demanda. Nós queremos comprar determinado fertilizante, juntam essas cooperativas, pode ser as 30, ou 4, ou 6, ou 8, no caso foram 6, e levaram ao mercado. E os fornecedores colocam suas propostas. Essa semana, então, a gente teve o nosso primeiro fechamento de demanda de uma primeira venda por parte dos fornecedores através da central SmartCop. Interessante justamente isso, né? Porque acaba ganhando, como sempre se fala, dos dois lados, tanto o lado da cooperativa quanto o lado do fornecedor. Tem ganhos para os dois lados. E quando a cooperativa ganha por agregar as demandas, aumenta a escala, leva ao fornecedor, e por ter um maior volume do fornecedor, de forma usual, vai ter um preço melhor. Ao mesmo tempo, também os custos de transação que existem na cadeia normal, que seria ter um representante na cooperativa, um supervisor, um gerente, toda uma atividade de marketing. A plataforma simplifica esse processo, porque as cooperativas juntam a sua demanda e já levam direto ao mercado. E o mercado só responde de uma forma muito transparente qual é a proposta de preço para a cooperativa. E aquilo traz, então, esse ganho. Claro que se está um ganho, esse ganho se traduz em um melhor preço de compra, aumenta a competitividade da cooperativa. E quando a cooperativa leva esse produto para o associado, o associado também tem menor custo de produção, portanto, ele também se torna mais competitivo. Então, essa central de compras da SmartCoop, ela possibilita isso, possibilita aumento direto da competitividade dos dois, tanto da cooperativa e seus associados, quanto dos fornecedores. Bom, Dalcio, o que esse associado, esse cooperado, ele pode encontrar de benefícios também dentro dessa plataforma? Bom, a plataforma, ela foi construída da seguinte forma. Primeiro, o produtor chega e coloca os dados da sua propriedade. Logo em seguida, ele já pode começar marcando os seus tagliões. E quando ele marca os seus tagliões, aí vem o primeiro prêmio. Ele já tem a condição climática para o seu taglião. Hoje, quando o produtor vai saber qual é a condição de clima, ele tem do município. Na SmartCoop, ele tem exatamente do ponto central do seu taglião. Isso tem muita assertividade. Quem é que a gente utiliza para isso? A gente tem o do Wider Company, da IBM, que é um sistema excepcional para previsão de tempo. São previsões nas próximas horas, nos próximos 15 dias. Todo o manejo que vai fazer desde o plantio, as aplicações, aplicação fitossanitária, quando ele fizer essa aplicação, quando ele for fazer, a plataforma cruza com a previsão do tempo e se não tiver adequado para fazer aquela aplicação, a plataforma avisa o produtor. Então, a cada momento, ele sempre tem uma parte inteligente da plataforma sendo colocada à disposição dele, que, então, melhora também o resultado dele que vai fazer isso com maior assertividade. Todos os processos feitos em cima do taglião até o momento da produção. Quando ele tem a produção, ele pode, então, enviar esse produto à cooperativa. Ele sabe que o produto está chegando à cooperativa e aparece na plataforma qual o estoque dele. A cada momento que ele estiver depositando na cooperativa, o estoque dele vai aparecer na plataforma. Se ele quiser negociar através da plataforma, ele consegue negociar. Ele consegue negociar em quatro modalidades, que é a venda à vista, ele pode fazer venda futura, ele pode fazer um barter, ele pode botar um gatilho de venda. Bom, acho que a soja hoje está a 158, mas ela vai chegar até 159, eu tenho essa ideia. Então, ele coloca lá na plataforma e se chegar, a plataforma fecha o preço que a cooperativa já tem essa informação também. Então, ele tem várias modalidades ali que ele consegue, todo o monitoramento por satélite, como é que está o desenvolvimento da planta, do taglião. Então, a plataforma começa a dar toda uma gestão técnica e digital para esse produtor. Também, o produtor de leite, tem gerenciamento de rebanho, tem acompanhamento, acompanhamento de CCS, CTB, proteína, gordura, preço, volume de leite entregue, tudo isso também está nos painéis de controle. E quando o produtor lá, na questão de grão, ele cobre, ele também consegue verificar qual foi o desempenho dele em relação ao taglião 1, em relação aos outros tagliões dele, ou em relação aos tagliões que ele tinha na prioridade dele, os melhores tagliões da região. E aí, se ele consegue ver isso, ele também consegue analisar por que tem tagliões com melhores resultados. Ele não sabe quem é o produtor ter o melhor resultado, porque a lei geral dos dados protege o produtor. Mas ele vai saber que momento foi feita a semeadura, qual era a variedade que usou, quantas aplicações, no caso, ele pode ter feito. Todas as informações que tiveram durante o processo da cultura, ele vai estar ali presente. E aí consegue, então, obter as melhores práticas e verificar onde ele pode melhorar na próxima sala. Bom, e como toda plataforma, ela sempre passa, sempre por transformações e por inovações. A ideia também é justamente agregar novas iniciativas dentro dessa plataforma ao longo do tempo, de acordo até com a experiência do usuário? Sim, eu acho que esse é o grande ponto. A plataforma cria uma inteligência coletiva, onde cada produtor, cada usuário, cada técnico pode dar uma sugestão na plataforma. O bacana desse processo é que quando um produtor lá da Cotrijal, por exemplo, dá uma sugestão e essa sugestão é colocada para dentro da plataforma, ela gera resultados para todos os produtores que estão ligados à plataforma. Então, existe um ganho relacional muito grande na utilização. Então, a gente sempre vai dizer que a plataforma é um beta contínuo. Ela está sempre com melhorias à vista. Ela está sempre melhorando. A cada momento, por essa experiência do usuário, ele traz uma nova sugestão, uma nova proposta que ela é implantada e vem com melhorias para o produtor. Para a gente finalizar, o que se espera também para os próximos períodos em relação ao SmartCope, em termos de crescimento, em termos de uso? Está bem. Eu acho que é assim, quanto ao SmartCope, nós temos uma meta junto ao FECO Agro, que é de alcançar, esse ano, 15 mil usuários ativos, ou seja, pessoas utilizando a plataforma. Isso até o final do ano. Então, é uma meta bem desafiadora. E essa meta passa pelo envolvimento, engajamento das cooperativas e dos produtores. O que a gente sabe, a gente pode ter certeza que quanto maior o número de usuários, melhor fica a plataforma. Por isso, que você citasse a pouco, a experiência do usuário. A experiência do usuário depende da plataforma e o usuário vai melhorando a plataforma. A partir do momento que o usuário está utilizando a plataforma, ele pode ser o dono do processo. Então, isso é muito importante, porque ele cada vez vai aprimorando mais, vai ficando mais com a singularidade do Rio Grande do Sul na utilização dessa plataforma. Bom, Taos, quero te agradecer aqui a disponibilidade, as informações que trouxeste aqui para nós dessa importante ferramenta, dessa importante plataforma que vai modificar muito esse cenário e todo esse trabalho que é feito pelo produtor, especialmente esse produtor associado das cooperativas. Agradecendo desde já a tua participação aqui conosco. Obrigado, Néstor, pela oportunidade. Muito bom. A gente conversou com o Guilhermo Dalson Jurer, que é superintendente da CCGL e o coordenador da plataforma SmartCoop. Lembrando a você, se você conhece alguma inovação, também deixa aqui nos comentários, traga que a gente pode trazer aqui em uma outra oportunidade. Lembrando também, sempre você pode se inscrever aqui no canal, isso nos ajuda muito ativando as notificações, curtindo, comentando e compartilhando e também seguindo as nossas demais redes sociais. O Agropauta Inovação de hoje vai ficando por aqui, a gente volta em uma próxima oportunidade com mais uma informação, mais uma inovação para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.